E aí, galera, todo especial do YouTube, tudo bem com vocês? Teremos quatro perguntas até o final desse vídeo. Quantos buracos tem esta camisa? Pensa aí, pensa aí, vamos para a resposta. Incrivelmente, são dez buracos. Vamos contar, ó, um aqui da primeira manga, né, da camiseta, dois no áudio de pão pescoço, três na manga do outro braço, né? Aqui são quatro e cinco, porque é o fundo, né, é a frente e o verso. Aqui nós temos o sexto e o sétimo. Aqui nós temos o oitavo, que é onde fica a barriga aqui, né, aqui embaixo. O nono e o décimo, porque tem a frente e o fundo, né? Então, aqui nós temos um total de dez furos. Pergunta número dois. Qual o resultado dessa expressãozinha matemática aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, vamos para a resposta. Primeiro nós temos que fazer a multiplicação aqui na expressãozinha numérica. Então, tem que fazer dois vezes três dá seis. Nada de fazer soma primeiro, senão vai dar errado, tá? E dois mais seis vai dar um total de oito. Letra B, tá, gente? Quantidade de lados de um icoságono. E icoságono, vinte lados. Vai dizendo aí, né, nas respostas, se você está gostando. Qual a cidade? Você acertou os três. Eu sou o bom pastor. Qual o versículo bíblico? Isso aqui foi Jesus que falou, né? Ele é o bom pastor. Existe, se existe o bom pastor, existe o pastor ruim. Jesus é o bom pastor. Qual o versículo bíblico que diz isso? João, capítulo 10, versículo 11. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, né? Olhe na descrição do vídeo, né? Tem um canal novo lá de só questões de concurso. Se inscreve lá, ativando as notificações. E ative as notificações desse canal também.